Muita coisa boa que é morango. Se o Mar não gosta muito, não, mas eu adoro morango. E tenho certeza que a Patrícia também gosta muito de morango. Ela vai trazer a previsão do tempo pra gente agora, a Patrícia Cassoli. Olha lá, esse sorriso dela aí é de quem gosta muito de morango. Acertei, Patrícia? Bom dia! Acertou sim, Tavinho. Bom dia a todos que nos acompanham. Então é o seguinte, eu vou comprar um montão de morango pra mim e pra você. Eu mando aí pra Climatempo, você distribui. Não vou mandar nenhum pro Silmar lá no sul do Brasil, tá bom? Pode aceitar que a gente tá aceitando. Aê, agora eu gostei. E esse tempo aí, o que é esse negócio, esse vermelhão indo em direção ao Rio Grande do Sul aí? O que é isso aí? Conta pra mim. Pois é, Tavinho. Estamos com uma área de baixa pressão aqui atuando no Paraguai. Esse sistema tá sendo reforçado pelo calor e a umidade vindo da região norte e essa condição pra muita instabilidade avançando pela região sul. Além disso, estamos com uma frente fria aqui avançando em alto mar pela costa da região e ao longo dessa quinta-feira tem previsão para pancada de chuva sobre os três estados e também pelo Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo, a chuva já volta a acontecer a partir dessa quinta-feira, as áreas mais ao sul do estado. A chuva já acontecendo agora no começo da tarde. Na Grande São Paulo, chuva chegando mais pro final do dia. Entre Goiás, Mato Grosso, as áreas da região norte e também do nordeste, o calor com a alta umidade continua estimulando a formação de nuvens carregadas e as pancadas de chuva que acontecem entre a tarde e a noite. Previsão de tempo firme aqui entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, boa parte de Minas Gerais, pelo interior do nordeste, e também as áreas mais ao norte do estado do Pará. Para hoje temos alerta de temporal aqui em toda essa área em vermelho do mapa, desde o Rio Grande do Sul e indo até o sul do Tocantins e essa região de perigo entre o norte gaúcho até o centro-sul do estado do Paraná e que essa chuva pode vir com forte intensidade, tem risco para temporais e também com volumes mais expressivos de chuva, o que pode paralisar os trabalhos no campo. Além do risco de temporal, para hoje também temos rajadas de vento em toda essa área mais clara do mapa, desde Santa Catarina, avançando até aqui o sudeste, passando pelo centro-oeste, indo até o sul de Rondônia, rajadas de vento que podem chegar aos 50 km por hora. Esses ventos acontecem independentes da chuva. Em relação às temperaturas previstas para esta tarde, ainda faz bastante calor espalhado sobre o Brasil, com máxima de 27 graus em Porto Alegre, 29 em Curitiba e também em Goiânia, Campo Grande com máxima de 33, mesma máxima ali de Manaus e São Paulo com máxima chegando aos 35 graus. Para os próximos dias, a chuva vai ganhar força sobre o centro-sul do Brasil, principalmente em áreas do sudeste, que a gente vem de um período mais seco, de um começo de semana mais seco. O final da semana vai terminar mais úmido, com mais chuva, sobre o estado de São Paulo, Minas Gerais também, centro-sul de Minas Gerais. Essa chuva vai ajudar no desenvolvimento do café e também da cana-de-açúcar. Chuva aumentando também sobre o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, os acumulados variando de 70 até 80 milímetros. Enquanto em áreas do nordeste, a chuva começa a diminuir, principalmente ali no Maranhão, Piauí, mas ainda persiste ali no oeste da Bahia. Essa chuva tem mantido a umidade do solo um pouco mais elevada e contribuído para o plantio do algodão. Quando a gente olha para o próximo período, do dia 4 até o dia 8 de dezembro, a chuva ganha intensidade sobre áreas do centro-sul do Brasil. Destaque para o estado do Paraná, São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Mato Grosso, que a próxima semana deve ser de muita instabilidade. Pode chover forte, com volumes mais expressivos, especialmente nesta região, volumes variando ali de 60 a 70 milímetros, mas de forma pontual, esses acumulados podem ser mais elevados e atrapalhar os trabalhos no campo, por conta de vir na condição de chuvas mais intensas. Nas áreas mais do centro-norte do Brasil, a chuva ainda persiste aqui entre Goiás, Mato Grosso, Rondônia e também pelo Nordeste, principalmente no interior. A gente já começa a observar a chuva avançando também ali pelo interior, pelo sertão nordestino. Ainda uma chuva bastante irregular, Tavinho, mal distribuída, com baixo acumulado, mas alguma chuva já alcançando por lá também. As áreas mais ao norte continuam a condição para pancadas de chuva, o que vai beneficiar o avanço dos trabalhos no campo, Tavinho. Patrícia Cassoli, sempre com a previsão do tempo para a gente, sabe de uma coisa, Patrícia? Tem pedido de telespectador hoje. A gente pede o telespectador. Manda, põe na tela, João. Cleusa Cleuzinha. Campo Grande, Mato Grosso. Dá para você falar se vai chover em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Patrícia? Dá para você falar? Você fala para Cleusa Cleuzinha se vai chover ou não vai em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? É com você. Claro, Tavinho. Vamos lá para Campo Grande. Nós já temos previsão de algumas pancadas de chuva acontecendo já a partir de hoje, a partir dessa tarde principalmente. Essa chuva ainda acontece de forma mais irregular, na forma de pancadas. E um pouco ou outro pode vir com um pouco mais de intensidade, mas a gente observa que nos primeiros dias do mês de dezembro a chuva deve ganhar intensidade. No começo da próxima semana teremos uma frente fria avançando de forma mais organizada, uma frente fria mais intensa que vai ajudar a organizar o corredor de umidade da Amazônia e essa chuva vai ganhar intensidade sobre a região de Campo Grande. A gente observa ao longo do mês de dezembro uma certa regularidade de chuva, algumas alternâncias em termos de volume, mas a chuva continua acontecendo ao longo do mês de dezembro também, Tavinho. Ok, então. Bacana aí a previsão para Cleusa Cleuzinha lá de Campo Grande que pediu, a Patrícia trouxe. Mande você também o seu pedido. E você ainda ganha. Da Patrícia um beijo para todo mundo de Campo Grande e do Tavinho um abraço para todo mundo de Campo Grande que nos assiste. Certo, Patrícia? É isso mesmo, Tavinho. É isso aí, então tá bom. Amanhã você volta para contar para a gente. Vem chuva por aí ou não? Vem sim, Tavinho. Ontem um amigo falou assim, um amigo não, é uma nobrista do restaurante que eu vou, falou, Tavinho, o pessoal está pensando em mudar o sábado e domingo para segunda e terça. Eu falei, por quê? Porque sábado e domingo só chove, segunda e terça faz sol, o pessoal quer ir para a praia. Isso é o pessoal que gosta de pegar a praia, né? Quer trocar o calendário aí. Parece que ele encomenda para o pessoal não ir para a praia. Amanhã você conta como é que vai ficar o tempo, tá bom? Muito obrigado. Conto sim, Tavinho. Uma ótima quinta-feira e até amanhã. Para você também e até amanhã.